Porque nada melhor que um hospitalzinho pra melhorar a nossa quinta-feira, né gente? E hoje ainda tem jogo do tricolor, o que que eu tô fazendo aqui? Mas tem a ver, tem a ver com futebol. Semana passada lá em Sorocaba, no jogo dos famosos, seu Zé Love foi dar uma caneta em mim, velho. Pra quê, velho? Toca a bola, vai pra cima, quer dar caneta, quer humilhar os outros, velho. Eu fui lá, dei um carrinho nele. O cara caiu sentado em cima do meu pé, velho. Desde então, na hora não senti nada porque o corpo tava quente, mas desde então, depois cheguei em casa, o pezinho tava dolorido, dolorido. Aí ontem fui tentar jogar bola, pisei errado num buraco lá, velho. Nossa, campinho do condomínio é judiado. Aí pisei errado num buraco lá, velho, na hora, multiplicou a dor por três, quatro, potencializou demais. E aí acho que deu um ruim, e aí vim pro hospital. Danone atrás do gol ali, Paulo? Ah, é, ele gosta, né? Ele joga por Danone só, né? Então o Aloysio garantiu dele o Danone. E cês podem ver que logo após a caneta, já agarro ele por trás e falo, não, irmão, mitigou aquilo. Tô jogando com o Ronaldinho, cê não vai me passar, não. Uma hora já pra fazer um raio-x, tropa. Só pra fazer um raio-x, mano. São Paulo, olê, 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 olê. Vou ter que ver o jogo aqui fora, filho. Cheguei em casa na hora do jogo. A mulher não quer deixar eu assistir na sala, porque eu tenho que tomar banho, eu tava no hospital. Então eu vou assistir lá fora. E aí E aí E aí E aí